O que vai acontecer em breve com vocês? Pensa na pessoa, vamos ver o que vai acontecer em breve com vocês. Compartilha esse vídeo e se inscreva em nosso canal. Opção 1 é o cristal dourado, opção 2 é o cristal roxo. Para você que escolheu o cristal dourado, o que vai acontecer em breve com vocês? O afastamento vai acabar, se a pessoa tem saudade de você, eu vejo a espiritualidade ajudando a vocês ficarem juntos, tá? O destino está ajudando vocês a ficarem juntos, isso acontece em breve. Opção 2, o cristal roxo, o que vai acontecer em breve entre vocês? Eu vejo aqui o desgaste acabando, a falta de contato acabando, o desbloqueio acontecendo, essa pessoa voltando a falar com você, eu vejo uma grande transformação nessa situação. Essa pessoa sente saudade de você e vai te falar isso, tá? Participe da promoção de Eu Respondo 5 Perguntas por um Valor Simbólico. Nosso WhatsApp é o 2198-655-6776. Compartilhe esse vídeo e se inscreva no canal.